E aí pata, das qual é que é? O que tu tem pra me oferecer? Merda nenhuma! Hummm, riff de assalto MK7 épico, névoa de cura, madeira, interessante, hein? Sim, mano, depois de muito, 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 muito tempo sem gravar, eu voltei aqui com a gameplay. Aí você me fala, ah, vagabos, cadê a webcam? Então, eu não sei se todo mundo percebeu, mas tá muito quente, tá calor demais! Mas, quer dizer, né, isso depende de onde você mora, mas aqui, mano, tá muito quente e tipo assim, quando eu gravo com a webcam, eu tenho que fechar a janela, fechar a cortina, fechar a porta, né, pra colocar as paradas e fica muito quente. Meu quarto vira um forno, tá ligado? Então, mano, não. E outra coisa, eu não tô também afim de botar camisa, porque aí ia ficar mais quente ainda, sim, eu tô gravando só de cueca, tá? Fica aí a imagem na mente de vocês. Mas enfim, mano, bora lá então começar a gameplay, né, e bora pra partida. Nada melhor do que começar pousando em Torres Tortas, numa cidade calma, tranquila, né, tem pouca gente vindo! Opa, opa! E aí? Ah, não, que ele pegou. Ah, mentira, mentira! Minha aqui, eu tô não ganha. Ai, ui! Ai, 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 ai. Ah, não, esse merece dancinha. Ah, Torres Tortas me deixa muito confuso. É muito som, é muito som pra tudo que é lado. Homem-Aranha, não, Homem-Aranha! Homem-Aranha, Homem-Aranha! Morreu, morreu, Homem-Aranha. Então quer dizer que estou saindo vivo de Torres Tortas? Ah, agora tem que ver se é a partida. Ai, tem um cara aqui, mano, que isso? O cara fugiu! Não foge de mim! Nossa, ele tentou não o Scope, ousado. E aí? Ah, era botezinho. E aí, vai uma pizza! Olá! Ai, tá vindo um cara. Ah, não posso comer, esqueci que até 50 pizza inútil! Que que é isso? O cara tá... Ah, ah, Groot! Ah, oh! Oh! Ai, tem outro! E aí, Groot? Não, Groot, tu não vai me fazer morrer aqui, não. Não, eu vou morrer por causa do Groot. Round 2 no Bosque Gorduroso, mas agora sem piedade de bote. B-Bot, vou matar, sem piedade! Ai, ai, essa 12 é minha. Ai, eu tenho um cara aqui, o cara... Ai, ai, ai! E agora? E agora? No! Foi por muito pouco! Ih, tem dois... Ih! Ih! Ah, é luta de bote! Ah, eu vou ter que ver! Desculpa, mas promessa... Nossa, mano, isso aqui... Isso aqui tá demais! Eu aposto... Ah, eu ia apostar... Nossa! Eu ia apostar nesse, mas o outro matou. Agora sim, pizza, né? Come, come, come! Nice! Nice! Que que é isso? Tá pegando fogo, bicho! Nossa, o cara já jogou aqui. Vou ter que sair daqui. Nossa! Tá tudo pegando fogo! Nossa, o cara queimou a cidade, mano! Quem foi o maldito que seja? Mais um! Cadê o homem? Estou com medo. Estou com medo! Nossa! Opa, nice! Oi, e aí, e aí? Cara, tá louco! Tá louco pra matar! E aí, e aí? Ah, tá vindo outro cara. É o encontro aqui na casa. Mataram um. E aí, e aí? Vai pegar o loot, não vai? Ih! Ah, desculpa, tem que ser chato mesmo. Eu vou lá, ó. Totalmente a mostra. Ah, só se vive uma vez, né? Vamos pra morte mesmo. Cadê tu? Nossa! Não acredito que eu errei o baú. Nossa! Ai, 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 ai. Esquim que é hard. Meu amigo, eu fiquei vivo. Cadê você, minha caça? Não sei. Nossa, que sol bonito, mano. Nossa, que design é esse. Ah, o cara tem que estar aqui. Tem que estar aqui dentro. Nossa, é um mito. Cadê? Ah, é outro maluco. Matar minha caça. Cadê minha caça? Aí, matei minha caça. Estou feliz já. Panqueco. Me dá o disfarce. Ah, não me dá esse disfarce, né? O seu... Seu fajuto. Ah, fugiu? Fugiu ao vivo. Ah, eu queria te matar de agosto, né? Opa, baú lendário. Eu escutei baú lendário. Nossa senhora, o beliche do loot. Peraí, vamos lá. Baú de baixo. Ok, ok. Agora vem o beliche de cima, né? Sempre foi o melhor. Vamos lá. Nossa, tem um tubarão bem louco lá. Se distraiu que o tubarão tomou. Olha o cara do tubarão lá, tá bem feliz. Nossa, mas tem muita gente aqui. Ruxar ou não ruxar? Eu vou ruxar naquele pateta lá. Ai. Não, o tubarão. Não, não, não. Tá sem bala. Aí. Ai, não, não. Nossa, 127. Opa, escuto tiros. Ih, tem um cara ali. Uh, tomou já. Nossa senhora, que mira. E tem outro ali, hein? Ih. Tomou só no cotovelo. Ei, pata. Das qual é que é? O que tu tem pra me oferecer? Hum, rifle de assalto MK7 épico, névoa de cura, madeira. Interessante, hein? E vocês, hein, patinhos? Das qual é que é? Ei, hein, tu? E tu? Tu não tá na cama, hein? Ó, ali tão fazendo uma reunião. E tu? E tu não tá na cama? É, eu moro aqui. Vou te deixar vivo, por misericórdia. Tá vindo. Ih, ele veio, ele veio, ele rushou. Ah, rushar de SMG mesmo. O rush de SMG nunca falha. Ai, ai, ai. Inacreditável eu não ter achado o shotgun até agora, né? Mas tudo bem. Minha SMG nunca falha. Na moral, já tô aqui há muito tempo. Eu vou rushar. Oh! Aí, aí. Nossa, tem um cara aqui do nada. Do nada. Não me assusta. O quê? 300 K para o cara. O cara usou tirolesa. Nossa senhora. No, 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 no. 22 de dano na 12. Arratão, mano. E aí, eu moro aqui do nada. E aí, eu moro aqui do nada.